Por que nunca mais vou utilizar fonte no meu sistema de energia solar off-grid? Essas fontes externas que a gente acoplou num sistema de energia solar, transformando aí num sistema híbrido caseiro. E por que hoje nós não vamos mais utilizar? E quais os casos que a gente poderia utilizar essas fontes ainda no sistema de energia solar off-grid? Para responder essas questões, eu tenho que te trazer para a questão que me fez trazer essas fontes para o sistema de energia solar off-grid. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que isso foi uma solução que a gente encontrou para um grande problema desse tipo de sistema. Só interrompendo rapidinho, pessoal, quero avisar que essa semana estamos na semana JIC do AliExpress. Muitas promoções e cupons de desconto, item de energia solar e o link está na descrição do vídeo com todos os cupons para você adquirir seus equipamentos com super desconto. E não deixe de participar dos sorteios das estações de energia solar off-grid da Blue Etic aqui no canal. O que você precisa? Está inscrito no canal? Se tornar membro. Se tornou membro, você vai participar dos sorteios dessas estações exclusiva aí para os membros. Só esse ano aí, mais quatro estações. Vê se está aberto e veja no final do vídeo como é que participa. Quando a gente utilizava baterias de chumbo ácido, seja automotiva, de carro, de caminhão, seja estacionária, essas aí preparadas para no break ou gel, nós tínhamos um grande problema e esse problema ainda persiste para os usuários de baterias de chumbo ácido. Vejam, se você observar essa tabela de descarga de bateria de chumbo ácido aqui ao lado, você vai observar que uma bateria de chumbo ácido de 12 volts com tensão de 12.6 volts é recomendável que descarreguem no máximo 30% da capacidade dessa bateria para que ela tenha uma longevidade. Porém, a gente observa que chegando em 70% da capacidade dessa bateria, a tensão inicial, que era 12.6 volts, para essa tensão final dos 70% de recarga, ou seja, os 30% de uso, ela tem uma pequena variação de 12.6 para 12.32 volts, ou seja, uma fração de voltagem para esse tipo de bateria. Por quê? Quem já trabalhou com sistema de energia solar off-grid com baterias de chumbo ácido, você sabe que você monta aí um banco de 12 volts com duas baterias de 150 amperes hora. Em paralelo, já dá um banco de 300 amperes. Porém, quando você puxa uma carga de 1000 watts, o que é 1000 watts? Um ferro de passar. Você puxou ali 1000 watts do seu sistema, do seu inversorzinho, 12 volts por 2000 watts nominal, você colocou um ferro de passar, 1000 watts. Você drena uma grande capacidade de corrente desse banco. O que é que ocorre? A tensão nominal do banco, lá em 12.6. De repente, essa tensão despenca bruscamente, chegando aí a casa dos 12, 11.7, 11.6, por alguns segundos, por alguns minutos, durante a utilização daquela carga. Isso significou que você já drenou os 30% do banco de baterias? Não. Na bateria de chumbo ácida, qualquer descarga elevada, ela tem uma curva de tensão acentuada para baixo. Ela não tem capacidade de manter a tensão alta quando é puxada corrente muito alta. Então, se você puxou uma carga aí de 1000 watts, que por acaso puxou durante ali alguns segundos, 100 amperes, naquele banco de baterias, em após alguns segundos ou minutos, essa carga é desligada, a tensão vai voltar a subir, e você, por ter utilizado essa carga pesada por pouco tempo, você não drenou esses 30%. Vamos dar mais um exemplo. Num banco de baterias aí, uma bateria de caminhão, 150 amperes, olha. Quanto é que significa 30% de descarga desta bateria? Aí você multiplica 30% vezes 150 amperes-hora, seria 45 amperes-hora. Esses 100 amperes que você drenou por alguns segundos, não drenou 100 amperes da bateria, não. Para drenar esses 100 amperes, essa carga teria que ficar, esses 100 amperes, continuamente durante uma hora. Mas como ela utilizou durante alguns minutos, vamos dizer que ela drenou as 5, 6, 10 amperes-hora dessa bateria. Então ela drenou um pouco, mas naquele momento que estava drenando aquela grande quantidade de corrente, a tensão baixou. Só que toda a configuração do nosso sistema de energia solar ofegrido é baseado em tensão. O nosso chaveamento, pelo menos ele faz a leitura de tensão. E aí o que é que ocorria? Durante alguns segundos você drenava uma carga alta, ela baixava a tensão, o chaveamento reconhecia que a tensão tinha caído lá para os 11 volts, só que seu sistema estava programadinho para, quando chegassem 30% de descarga, ele transferir para a concessionária. Aí a chave lá de comutação, a plaquinha, a chave ATS, eita, baixou de 12.2 volts, transferir para a concessionária. E aí ficava um off-grid instável com bateria de chumboá. Se ligava uma carga pesada, um ferro, um airframe, uma coisa, aí a tensão despencava, a chave reconhecia que a tensão do banco tinha baixado, transferir para a concessionária. Daqui a pouco desligava a carga, a placa começava a carregar a bateria, ficava chaveando. Vai e volta, vai e volta, quando ligava qualquer carga pesada. E aí a gente, pensando na solução para os amigos do off-grid, integramos uma fonte junto com o sistema off-grid, com uma plaquinha que fazia a leitura da tensão. E o que é que ela fazia? Ela dava uma compensação. Quando a tensão baixava, próximo ali de modificar a chave comutatura para jogar para a concessionária, ela sustentava a carga híbrida, a fonte sustentava aquela carga com uma corrente mais alta para poder segurar o sistema mais na solar, mesmo que utilizasse um pouquinho da energia da concessionária para poder manter essa tensão do sistema mais estável. E aí criou-se o sistema híbrido, que ela fazia essa compensação, foi um sucesso, todo mundo copiou, todo mundo começou a dar aula sobre essa ideia da gente e foi um verdadeiro sucesso que resolveu. Muita gente usou, você vê sistemas aí cheios de fonte hoje, etc e tal. Mas por que hoje eu não utilizo? Porque o maior problema do off-grid, quando utilizava essas baterias de chumboaço, que era essa instabilidade da tensão causada por grandes correntes e que quando acabava essa carga ele subia de volta, ela estabilizou com as baterias de lítio-ferro-fosfato, a LivePL4. Essas baterias são incríveis. Quando você pega, compara um banco de 300, 500 amperes de chumboaço com 200 amperes de lítio-ferro-fosfato, e aí você liga 3 mil watts numa carga de lítio-ferro-fosfato, você pega um banco ali, às vezes com uma tensão de 25,6 volts, um banco de 24 volts, você mete 3 mil watts de carga, ele cai às vezes um voltzinho. A chave nem sonha em transferir para a solar, ou nem sonha em transferir para a concessionária, porque ele tem uma estabilidade de tensão. Então a gente passou a controlar nosso sistema, pensando na quantidade de corrente drenada, que transformada em disponibilidade energética, seria os watts-hora, que é a multiplicação dessa corrente pela tensão, que foi utilizada durante certo período de tempo, e a gente conseguiu resolver esse problema. A gente conseguiu realmente fazer a transferência bem próxima à tensão de descarga real do banco. Isso vai impossibilitar que uma carga muito elevada faça também um banco de LivePL4 perder ali 1,5 volts, na parte final, e transferir um pouquinho mais cedo? Não. Mas tem que ser uma coisa extraordinária. Então, hoje, para quem tem um bom banco de baterias, de lítio-ferro-fosfato, como um banco de 24 volts, 200 amperes, 2 volts, 300 amperes, é muito difícil você ter uma queda de tensão com risco acentuado de mudança prematura por causa dessa queda de tensão. Então, praticamente, hoje, para esse sistema, foi perdida a serventia das fontes no sistema de energia solar off-grid. Agora, quando é que se torna essencial ainda utilizar uma fonte dessa? Um caso prático. Você montou um motorhome. Você montou o seu sistema de energia solar off-grid, botou umas plaquinhas lá no seu veículo, acoplou um sistema aí de carregamento DC-DC para usar o alternador para carregar esse banco. No momento que o veículo está desligado, carrega com as placas. Mas vamos dizer que você estaciona, vai passar uma semana parado, sem recarregar, utilizando o alternador. Não tem muita placa solar. E nesse camping ali tem uma tomada que eles disponibilizam para os seus veículos. É necessário que você tenha uma fonte para auxiliar no carregamento da bateria. Você vai estar com o auxílio ali. Então, você vai precisar de uma fonte externa para conectar na tomada lá daquele acampamento para utilizar ali para carregar seu banco nos dias que você está utilizando mais e não está rodando, utilizando o alternador. Então, é importante para quem tem esses sistemas móveis ter o seu sistema de carregamento externo. E ainda quem trabalha com aquele sisteminha que a gente ensinou aqui, o off-grid sem baterias. Onde ele pega o inversor, off-grid comum, raiz, pega seu controlador de carga e utiliza uma fonte só para simular um banco de bateria. Ligou na concessionária, programou ali a fonte. Vamos ver uma fontezinha dessa de 24 volts. Ele programou ali em 20 volts, deixou baixinha a tensão. Aí o controlador de carga reconhece como se fosse um banco de 24 volts. Você liga suas placas aí, mil watts em placa. Ele vai funcionar pensando que é um banco de baterias. E como ele vai estar configurado aqui para estar mandando lá seus 28 volts, então o sistema inversor vai utilizar a prioridade aqui dos controladores de carga, essa tensão mais alta, dos 28. Aí quando você for forçando o sistema, forçando, vamos dizer que seja uma fonte dessa de 28 volts, 30 amperes, próximo de 750 volts. Vamos dizer que dê uma sombreada aí que a tensão foi caindo, 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 caindo. Quando chegou ali perto dos 20 volts, que é a tensão que está configurada aí. Por exemplo, é só um exemplo. Sua fonte, ela vai segurar naquele momento ali de sombreamento. 20 volts, a fonte começa a segurar. Até a potência dela, por exemplo, 750 volts. Qualquer solzinho que for surgindo, o controlador vai elevando a tensão e aí passou um voltzinho, milivoltzinho, a mais produzido pelo controlador do que a tensão da fonte, então a carga vai utilizar a tensão maior, a diferença de potencial maior. Então vai puxar dos controladores. Então para quem tem um sistema off-grid sem bateria, que a gente ensinou há 4 anos atrás fazer aqui no canal, muito copiado aí também, aí você vai utilizar ainda essas fontes. Então, para um motorhome, fazer uma recarga externa, para um sistema off-grid sem baterias, ou ainda quem utiliza as baterias de chumbo ácido. Para evitar essa queda, essa instabilidade no sistema. Ou também um terceiro caso que a gente explicou aqui. Você tem um sisteminha de energia solar off-grid, mas você vive em uma região que falta muita energia, aí uma, duas vezes por semana. Então, você pode ter sua fonte acoplada no sistema para ali próximo ao final do dia, você utilizar a sua fonte para carregar suas baterias. Em termos de economia, você vai perder, porque você vai estar utilizando aí energia da concessionária. Se você usar 1 kW da concessionária por dia para carregar seu banco de 1, 2 kW, ao final do mês, você vai ter aquele valor que você utilizou da concessionária, apesar de ter economizado uma boa parte do off-grid. Mas tem gente que precisa iniciar a noite com o banco 100% carregado. Aí ele desliga o sistema off-grid, bota para carregar o banco de baterias e deixa desligadinho. Se faltar energia, ele ativa e fica com a casa ligada. O que a gente recomendaria nesse termo? Não utilizar a fonte para esse fim. Era melhor você ali 2, 3 horas da tarde, já poupar o seu sistema off-grid, desviar nas cargas e deixar as baterias subirem, subirem, subirem até finalzinho da tarde, deixar fazer a transferência. Caso necessite, voltar para o off-grid e utilizar a noite aí em caso de falta de energia. Tirando essas casas excepcionais, hoje nós não utilizamos mais essas fontes para nosso sistema de energia solar off-grid. Poderemos utilizar eventualmente para o sistema sem baterias, para algumas experiências no canal, para algum carregamento de banco, mas com bancos de bateria de lítio, ferro, fosfato, hoje não é mais viável nem racional acoplar uma fonte dessas ao sistema, fazendo aí o híbrido caseiro. Lembrando mais uma vez para quem está utilizando pelos bancos de bateria de lítio, ferro, fosfato. E gostou do vídeo do canal das informações trazidas? Taca o like, taca, 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 taca o like. Lembrando que não vendemos cursinho, seu dinheiro é para ficar no seu bolso, para você comprar seus equipamentos, montar seu sistema de energia solar e economizar sua energia ou ter sua segurança energética para na hora do apagão você estar bem tranquilo, você e sua família. Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá as notificações para participar desse assunto com a galera. Gostou do vídeo? Taca o like, taca, taca, taca o like e salve acumulado aí no próximo vídeo para os amigos.